Como a sua imagem pode ajudar a aumentar o seu faturamento? Olá, eu sou a Caroline Caracas, especialista em branding pessoal, e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar sobre aspectos da sua imagem que vão te ajudar a multiplicar o seu faturamento sem que você precise atender muito mais clientes e ter uma estafa. E por que eu digo isso? Porque ter muito mais clientes como forma de crescer a sua receita implicaria em você trabalhar muito mais horas do seu dia e muitas vezes isso vai comprometer a qualidade da sua entrega, o que vai comprometer também a sua reputação, sem falar que vai comprometer muito a sua qualidade de vida. Portanto, o caminho para aumentar o faturamento não é ter muito mais clientes, e sim os clientes certos. Essa história de desejar uma agenda lotada é bom só para o seu ego, para sentir que você está muito disputada e tal. Mas você vai descobrir em muito pouco tempo que você não queria uma agenda lotada, e sim uma agenda completa, porém saudável, com os clientes que pagam bem pelo seu produto ou serviço. Dito isto, então eu vou te passar aqui agora algumas recomendações para efeito de imagem pessoal, que você pode orquestrar um pouco mais para atrair clientes com mais qualidade e assim não ter que lotar a sua agenda. E inclusive, para evitar um burnout, né gente? A palavrinha do momento. E o que mais a gente vê por aí são pessoas burnoutadas para pagar as contas. Então bora lá! Primeiro ponto que você precisa entender é que a nossa imagem está incluída na nossa linguagem corporal. E essa parte da comunicação representa 55% do impacto que uma pessoa tem sobre a outra. E isso não sou eu que estou inventando. Esse é um estudo muito famoso do psicólogo e cientista Albert Merabian, conhecido por Teoria de Merabian, que demonstrou nas pesquisas dele que 55% do impacto da comunicação é não verbal, 38% é o tom de voz, ou seja, a forma e entonação com que você fala, e apenas 7% é o conteúdo propriamente dito. E aqui eu faço uma pequena ressalva de que é claro que esse é um estudo clássico de uma outra época em que não existiam as redes sociais. E hoje o que eu vejo e acredito é que o conteúdo assumiu um lugar de maior peso sim. Porém, via de regra, as pessoas nem vão te dar a chance de ouvir o seu conteúdo antes de serem impactadas pela sua imagem. É nas redes sociais que nós somos mesmo os seres mais imagéticos possíveis, onde tem muita gente ganhando dinheiro a partir de uma imagem de sucesso projetada, que a maioria das vezes tem muito exagero e pouca veracidade. E a gente sabe também que tem que tomar cuidado com isso enquanto consumidores, pesquisar bem os profissionais, não considerar só o que a gente vê nas redes sociais, porque a gente sabe que isso é um recorte, etc, etc. Mas o fato é que a imagem desses profissionais atrai ou repele um certo tipo de público. Então hoje eu separei três lições bem importantes sobre imagem pessoal dentro do processo de construção da marca pessoal. Vamos lá? Primeira lição, imagem e estilo pessoal não quer dizer seguir tendência de moda ou ser consumista e se encaixar dentro de um padrão. E sim é sobre expressar uma personalidade, uma identidade, um status, um estilo marcante e um autocuidado com a sua aparência, que naturalmente vai atrair pessoas que também se cuidam, se gostam e que valorizam a sua apresentação pessoal. E invariavelmente essas pessoas que valorizam isso são clientes com maior poder de compra, que têm experiências visuais mais sofisticadas com a imagem, até mesmo porque elas investem na sua própria imagem e valorizam os símbolos que as marcas de moda comunicam. Portanto, isso não é coisa só para gente rica, nem é futilidade. Imagem pessoal é ferramenta profissional para qualquer carreira, em qualquer estágio e em qualquer área de atuação. Segunda lição, outra coisa a ser dita sobre imagem é que ela funciona como uma ancoragem de preço. Exemplo, você vê uma pessoa como um todo, a aparência dela te impacta em 3 a 7 segundos e aciona uma espécie de gatilho mental, um botãozinho no seu cérebro em que a lógica é mais ou menos assim. Sua mente processa aquela pessoa e das duas uma. Ou essa pessoa é cara na sua mente e isso já ancorou o valor que você vai cobrar depois, ou essa pessoa é barateira e o seu preço vai parecer caro depois. Deu para entender? Imagem é uma âncora de preço e ela estabelece uma referência. E isso tem muito a ver com a forma que a gente se arruma e se apresenta. Existem inclusive estudos que mostram que as pessoas que se arrumam mais nas organizações são melhor remuneradas. E eu acredito porque eu vim desse mundo corporativo e eu sei como as coisas funcionam lá. É natural que pessoas que se valorizam e o cuidado com a aparência é um desses indícios de autovalorização também sejam mais valorizadas. Pensa comigo, se você nem sequer passa uma imagem de autoestima e de autoconfiança, como é que você vai esperar uma valorização vinda de uma pessoa que te contrata? Dá uma olhadinha nessas fotos do antes e depois de algumas das minhas alunas que passaram a cuidar da imagem sem perder essência telas. E me fala qual dessas você ia querer contratar. A profissional da esquerda ou da direita? Se você quer ser vista como uma profissional premium, você tem que parecer premium. É aquela história, não basta ser boa, tem que parecer boa. E para finalizar a terceira lição de hoje, eu vou te alertar para a importância de estudar sobre as cores, sobre psicologia das cores, pois isso também é algo científico. As cores comprovadamente despertam emoções nas pessoas. Dependendo do seu nicho e também da sua personalidade, que faz parte da sua marca pessoal, você vai querer despertar certas emoções no seu interlocutor e vai querer variar essas emoções em momentos específicos. E isso também precisa ser pensado estrategicamente na sua marca pessoal. Por isso, hoje existem assuntos que se tornaram tão populares e virou até uma especialização das consultorias de imagem, que é essa questão de coloração pessoal. As cores também falam muito, muito sobre a nossa marca. Bom, agora que você já conhece a teoria de Merabia e já sabe também que imagem pessoal não é questão de futilidade e sim uma ferramenta super poderosa e estratégica do seu branding pessoal, eu te pergunto. Você sabe o que a sua imagem e estilo estão comunicando na cabeça da sua audiência e clientes? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu dou um exemplo claro de uma pesquisa que eu fiz sobre a minha imagem baseada em duas fotos, uma do passado e uma atual. E esse é um exercício muito interessante para você aplicar também. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui já na tela final desse vídeo para você clicar e assistir. Mas agora, para a gente se despedir, me conta uma coisa. O que que passava ou ainda passa na sua cabeça sobre esse tema da imagem pessoal? Você tem algum preconceito? Você ainda acha que é coisa de gente rica e fútil investir na própria imagem? E ainda acha que não é para você? Quais são as suas crenças ou dúvidas? Coloca aqui embaixo para eu poder gravar novos vídeos e te ajudar a aumentar o seu faturamento através do seu branding pessoal. E se você chegou até aqui, não saia sem dar aquela curtida no vídeo e deixar o seu feedback aqui embaixo. Então, bora lá porque você é muito boa, só precisa aprender a se vender. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho